Vivemos tempos de mudança. Nos últimos anos, de forma cada vez mais participativa, estamos construindo a nossa democracia. Já passamos por muitas experiências, algumas bem-sucedidas e outras nem tanto. Por um tempo, democracia significava apenas reivindicar do Estado e do poder público. Mas fomos compreendendo que isso, embora importante, é insuficiente e não gera resultados duradouros. Percebemos também que a concepção verticalizada da ação política e de governo, que vem, em geral, de cima para baixo, já não satisfaz, principalmente porque é pouco participativa e carrega um aspecto meio iluminista e, por vezes, até mesmo oligárquico. Esse tipo de política, hoje, é rejeitado pela maioria das pessoas e com toda razão. Por isso, é bom enfatizar, vivemos um tempo de mudanças em que tem uma tendência clara para o fortalecimento e a consolidação da democracia. Hoje, o Brasil é mais urbano e mais complexo. Por isso, precisamos pensar as cidades brasileiras a partir de um contexto global que passa por imensas transformações, conflitos e uma crise que parece ser permanente. Apesar do seu grande crescimento, as cidades brasileiras engendram exclusões, desigualdades expressivas, bolsões de segregação social, da malha urbana e graves problemas ambientais. Questões que não podem deixar de ser enfrentadas pela política municipal, mas que envolvem também ações de governos estaduais e até mesmo do governo federal. Entendemos que a situação em que nós vivemos necessita de uma política progressista e democrática. As cidades brasileiras necessitam de uma política que não pode deixar de levar em conta essas grandes transformações no mundo em que vivemos, especialmente na esfera da comunicação entre as pessoas, entre as corporações e instituições públicas e privadas. Assim, é preciso ter uma visão global para pensar melhor as políticas públicas para as cidades brasileiras. Nós vivemos hoje o que se chama de globalização, onde as conexões são online, são conexões imediatas. A globalização gera imensas oportunidades e também instaura um quadro de grandes tensões. As cidades se globalizam e expressam esse dramático cenário. As alternativas a esse quadro são diferenciadas conforme o lugar do mundo. Nós percebemos que algumas cidades buscam uma adaptação a esse capitalismo globalizado, isto é, buscam a sua naturalização. Outras cidades rejeitam a globalização e resistem a ela. Percebemos que na América Latina e no Brasil, as cidades têm procurado melhorar sua inserção nos fluxos globais para superar a distância tecnológica e financeira, bem como econômica, que se estabeleceu nos últimos 30 anos do século XX. Essas cidades procuram agora superar seus déficits de desigualdade social, cultural e de governabilidade democrática. Recentemente, toda essa tensão e todas essas polarizações têm apresentado manifestações extremistas e alimentado movimentos de ocupação do espaço público, tal como vimos no Occupy Wall Street, ou nos Indignados na Espanha, ou mesmo nas Jornadas de Junho de 2013 no Brasil. Como resultado dessas manifestações, se produziu a ideia de cidades rebeldes, que fazem parte de uma difusa visão daquilo que nós chamamos de cidade futura, o nosso projeto, a nossa utopia. O certo é que, nos últimos anos, emergiu uma demanda efetiva de participação que aponta para uma nova cidadania e para a necessidade de mudanças, mas que ainda espera por uma tradução de natureza política. Essa dinâmica vem acalentando expectativas, as mais variadas, que se expressam por meio de um conjunto de sugestões identificadoras do futuro, tais como as noções de cidades tecnológicas, ou cidades globais, ou cidades inteligentes, e podemos até dizer cidades sustentáveis. A ideia de uma cidade democrática que abrigue todas essas noções poderia ser uma síntese dessas formulações, visando enfrentar os atuais desafios urbanos da cidade futura. Bem, voltemos ao Brasil. O país inteiro tem vivenciado, nos últimos meses, uma profunda crise de caráter econômico, político e ético. A postura do PPS tem sido, corretamente, a de defender a participação cidadã a partir da sustentação de um projeto de afirmação da República, que incrimine severamente todos os atos de corrupção no âmbito da administração pública. Esse não é um tema exclusivamente local, mas um tema político de caráter nacional, de caráter urgente, que a cidadania deve assumir claramente nas próximas eleições municipais, e o PPS vai estimular essa ação política de defesa da ideia de República contra a corrupção. Há necessidade, portanto, de que se estabeleça no país uma mentalidade e uma conduta intransigente, serena e não beligerante, em defesa daquilo que é o patrimônio de todos os brasileiros. O PPS deve se apresentar como radicalmente republicano, condenando toda e qualquer ação voltada para a corrupção. O PPS deve assumir plenamente e sem vacilação uma perspectiva autenticamente democrática e reformadora, no qual importa menos a perspectiva finalista e mais a proposição prática de propostas de enfrentamento de questões concretas da vida da população, tornando-as seus objetivos permanentes. A partir desse cenário mundial e nacional que nós vivemos, o PPS entende que o eixo articulador da proposta do partido para as eleições municipais de 2016 deve estar assentado na estratégia da governança democrática das cidades. E o que entendemos por governança democrática? Primeiro falemos de governança. Em primeiro lugar, governança engloba o que entendemos convencionalmente como governo. Na sociedade atual, que transita do padrão hegemônico industrial para a sociedade do conhecimento, as informações circulam entre as pessoas, instituições e organizações públicas e privadas de maneira cada vez mais instantânea e são generalizados esses processos. Isso faz com que se exija mais transparência e participação da sociedade nas ações de governo. Em suma, a forma tradicional de governo, aquela onde o gestor vai de cima para baixo e coloca o seu projeto e executa de cima para baixo, já é hoje insuficiente na sociedade contemporânea. Então, sinteticamente, governança é o modo de governar a cidade para fazer frente à crescente complexidade e diversidade das sociedades contemporâneas, que se caracterizam pela interação de uma pluralidade de atores por relações horizontais e pela participação da sociedade no governo. A governança é um novo paradigma para o governo e deve estar assentada no diálogo, nos acordos com a sociedade, na horizontalidade das ações e no gerenciamento das relações entre os atores públicos e privados para tomar decisões sobre a cidade e desenvolver projetos com a colaboração interinstitucional com o envolvimento da cidadania. Para que essa governança seja democrática, é preciso, portanto, que haja capacidade de organização e ação da sociedade através da gestão relacional ou de redes, tendo como finalidade o desenvolvimento humano. A governança democrática deverá favorecer a condução do desenvolvimento econômico e tecnológico em função dos valores de equidade social, coesão territorial, sustentabilidade, ética, além da ampliação e aprofundamento da democracia e da participação política. A governança democrática pressupõe e caracteriza-se sinteticamente em alguns pontos. Primeiro, uma cidadania ativa envolvida com a solução dos desafios sociais. Segundo, por valores cívicos e públicos. Terceiro, revalorização da política democrática e do governo representativo. Nesse caso, o governo representa a cidade frente às suas necessidades e desafios. O governo, portanto, tem essa incumbência. Quarto ponto, construção compartilhada do fortalecimento do interesse geral, entendido como uma construção coletiva. Quinto, transparência na prestação de contas. Isto é fundamental. A proposição da governança democrática se apresenta, portanto, como uma nova perspectiva de mudanças. Com ela, se poderia efetivamente abrir as portas para a construção da nossa cidade futura, da cidade do século XXI. Uma agregação humana, participativa, que busque sempre mais eficiência, equidade, fraternidade e felicidade.